Gente, o vídeo de hoje vai ser meio diferente Foi uma gameplay minha do Sofieik, o Marvin e o Melito A gente tá chegando a Devour, vai ter muito grito Então, escuta No fone, e se você não me conhece Eu sou o Lay Você deveria me conhecer, né, porque você deveria me seguir No Instagram Me segue no Instagram, LayFragAndLine E se você fala, nossa, mas não era uma menina Dona do canal, não Aê! Aê, ma, avim, boa, avim Bora, bora, bora Dá pronto, dá pronto Não, mano Que foi, que foi, que foi Dá pronto aí, dá pronto aí Eu sou pode Não, 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 mano Ah, não, espera aí Eu tô igreja bonita Eu sou... E aí, galerinha Vamos jogar um devolver Um devolver Esse elevador tá apertado, né? Esse elevador Tá escuro, hein? Tá preto Opa, que é isso, galera? Bom, que é isso Que é isso Vem, vem 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 Ixi Ixi Lugar escuro Ixi 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 Carta da admissão da nova paciente foi problemática nessa manhã Molly Jackson não quis cooperar e teve que ser sedada Opa Lê aí, lê aí Caraca, velho, calma Tá nervoso Vamos, vamos Ele tá sem óculos, ele tá sem óculos Ele tá sem óculos Ih, acho que a gente tem que descer aqui embaixo, hein? Aqui é mais legal, hein? Aqui vai Não, é que descer pra cima fica complicado, né? Oh Que isso Que isso Tá amizando porque eu sou gordinho, hein? Tá amizando porque eu sou gordinho, hein? Tá amizando porque eu sou gordinho? Tá amizando porque eu sou gordinho? Que isso Ai, gente Dá pra vocês andarem na minha frente, por favor Obrigado Ai, gente Gente Ah, eu tô com kit médico Eu sou médico Cuidado Abrindo a porta, abrindo a porta Vai, abre a porta Vai aparecer, vai Deixa eu abrir a porta Deixa eu abrir a porta Nossa, lagou Lagou, lagou é coisa ruim Lagou é coisa ruim Olha aqui Nossa, que bacana, tia Joana Olha Carluxo É o Carluxo Ligar os fuzil primeiro Liga aqui Liga aqui Vou ligar, vou ligar Coloquei o fuzil Liga, liga aí, badajo aqui na rapariga Ai, chocão Apagou minha luz Apagou tudo Eita, sumiu Ai, meu Deus Ah, não Achei roupa Achei roupa Tô com duas Roupa A gente tem que fugir do demônio A gente tá pegando roupa Essa porta a gente veio daqui A gente veio daqui Acabou de fechar ela Porque essa porta não merece Eita Achei um lugar aqui Ah, não Abre as portas, menino A gente veio daqui Galera, galera Eu tô de mudança agora Será que eles vão reparar Se eu pegar uma mesinha Com quatro cadeiras Ah, necrotério Chave do necrotério Tá fechado Ai, não me deixa Meu Deus Sai daqui Sai daqui Cadê o Marvin Gente, tem uma blusa aqui Alguém pegou já? Peguei A gente tem carbo Alguém tá com fome? Ai, caceta E aí, galerinha Sai daí, sai daí Vem cá, galerinha Vem cá, vem cá Vem cá, vocês Vem cá Olha pra direita ali Olha pra direita ali Tem uma mulher pelada Eita, cuzão Ai Mulher de pocaropa Mulher de pocaropa Olha, a gente vai Isso Ela vai vir Ela vai vir Infernoza Infernoza Olha, mulher de pocaropa Ela olha pra baixo Nossa O pé dela O pé dela O pé dela O pé dela Olha o pézinho Atravessando Olha o pé O pé, galera Olha a coisa boa Foi atrás dessa gostosa O pé, ela voltando Ela tá descendo Ela tá descendo O que ela tá fazendo? Ela tá andando na lua Ela é feia, hein? Ela é feia, hein? Ó Taca a luz azul nela Taca a rabo, hein? Ela só vai vir Quando a gente pegar O primeiro rato Nossa, mas ela é estranha, hein? Nossa E aí, gatinha Tá solteira? Tá solteira? Opa, e aí? Opa, opa Já te falaram que tu parece Com o Ronald McDonald Ai Nossa, ela é estranha, né? É, vocês vão ficar aí bem Essa infernal Ela tá tabelhando Essa infernal Sai daqui Sai daqui Tô louca Não quero papo contigo, não, hein? Não, mas ela olhou pra mim Eu não quero que essa vaca Marque a cara Sai daqui, cara Caraca, moleque Deixa eu franço Samba, porra Que isso? 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 Ela pegou Ela pegou alguém? Ela pegou Ela pegou Ela pegou Ela pegou a Melito Ajuda a Melito Socorro Socorro Cadê a Melito? O cadeirante também Pode O cadeirante também Vem Como que queima ela? Como que queima ela? Cadê a Melito? Cadê a Melito? Me tira O cadeirante não sobe escada Eu tô passando mal Achei, ela tá Ela levou no Melito Gente, socorro O cadeirante também O cadeirante também O cadeirante também Ela rindo Ela rindo do Melito Eu tô com pressão baixa Não, não me salva não Porque ele tá morto Corre A cadeira subescada Como? A cadeira subescada Achei a chave A chave da cantina A chave da cantina A chave da cantina Bora, bora, bora Eu tô na cantina Opa, peraí Achei outra chave Achei outra chave Necrotério Boa, boa É lá embaixo Necrotério É lá embaixo Oba, adoro o necrotério Bacana, bacana Bacana Cadê a cantina? Tá indo É pra cá, butina Aqui, ó Bora, bora Cantina, cantina O jogão piscou de um jeito, gente Ó o véio, ó o véio Vê, isso tá tudo burrado Ó, ó Eu vou derrubar o rato A gente já pega Ó o rato, ó o rato Rato vermelho Rato Rato Rato, aqui Saiu correndo Saiu correndo nada Ih, chifião Que barulho foi esse, Jão? Peguei Eu peguei Boa, boa Você pegou? Ah, boa Pegou um rato Aqui, aqui, aqui Vou brincar com o rato, ó Chacoalha o rato Tá o cara Chacoalha o rato Chacoalha o rato, porra Tem roupa velha aqui Tem roupa velha ali Tem roupa velha ali, ó Tem roupa velha aqui, ó Peguei, peguei Peguei Ah, o necrotério O necrotério aqui Pode descer Ah, mano Não quero ir aí, não Olha o rato O rato é lá naquele vermelho lá Vão lá, vocês Deixa aí, Melito Melito, vamos lá no necrotério Que ele tá com a chave Não, não, não Mas peraí, não Ainda não Segura o rato Vamos achar outro rato Aí a gente vai lá e queima tudo de uma vez, né? Então bora, então bora Vai segurar o rato aí, meu Meu querido Vou abrir vocês dentro Foda-se Ah, abri Ah, o ratinho Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Rato Mete solta o bagulho É G, é G Rato Aqui, aqui tem o rato Peguei É Vamos chacolhar o rato Vamos chacolhar o rato Ai, tá tirando o barulho Não faz barulho Aí, chacolha o rato 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 Gente, tem outra porta Outra porta Pega, pega aí Vê se consegue pegar mais um rato Chacolha o rato Chacolha o rato Chacolha o rato Ai, eu queria sair fora mesmo. Abre isso aí! Abre isso aí! Ah, não. Ah, não. Abre! Aê! Pá! Só um, só um aí. Vai, vai, vai. Abre. Tá difícil aí, galera. Tá difícil. Ai, vai logo, vai logo. É o fake esse bolo. É o fake, é o fake. Não sou, não. Achei, achei. Achei. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Nossa, logo mocado, véi. É, mucadinho, ó. Nossa, mas vai invocar quatro de uma vez, fião. Vai ser o bagulho... Ah, é o cadeirante! Ah, cadeirante! Como que bota essa linterna aí pra matar ele? Eu não sei botar também. Botei um direito. Botei um ratinho, botei um ratinho. Cadê o negócio pra queimar o ratinho? Tosta, tosta, tosta. Eita, fião, sai daí. Que isso? Uma... Bota outro. Batato! Bota outro! Bota. Botei outro. Já liga essa porra. Cadê, cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Precisa do negócio. Precisa do negócio pra queimar. Ai, achei, achei. Nossa, fiz o fusível. Achei, achei o fusível. Achei o fusível. Põe aí, já queimou outro. Queima! É. Já colo atrás de outro. 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 Quem já queimou o seu rato, vai atrás de outro. Ih. Ah, gente, já tá ficando bravo. Bota o rato aí. Bota um rato aí já que ele fica aí. Botei, botei um ratinho. Agora a gente tem que procurar o fusível. Agora eu fudei. Procura o fusível aí. Não tem fusível. Achei, achei, achei. Achei. Aham. Bota, bota. Queima aí, por favor. Bota aí. Só vai faltar o meu. Aí a gente vai juntos procurar. Foi, foi. Só o Dálio. Ai, mas eu não vou sair daqui. Ixi, filha, não. Ai, mas eu não vou sair daqui, mas nem a pau. Ai, eu não vou sair daqui, mas nem a pau. Ai, eu não vou sair daqui, mas nem a pau. Ai, eu não vou sair daqui, mas eu não vou sair daqui. Pega o rato, pega o cara do rato. Pega ele, pega o rato, 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 pega o rato. Pega eles. Pega o rato. Ih, tá porra, não, 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 não. Ó o cadeirante, desceu a escada. Pega o cadeirante. Ela vai vim, ela vai vim de novo, gente. Cuidado, cuidado que ela vai lá. Bota o rato. Ela tá cascando o bico, ela tá cascando o bico, ó. Bota o rato, tira o rato, que é o pé do veneno. Cadê o rato, eu perdi meu rato, galera. Tem uma só desgraçada. Ó o rato, ó o rato. Ó o rato aqui, ó. Rato tá vindo. Põe a comida, põe a comida. Tá vindo aonde? Tá barulhando, ó. Põe aqui, põe aqui então. Põe aqui dentro do quarto. Aqui é o dormitório, ó. Abre aqui, abre aqui, abre aqui. Não, põe aqui, põe aqui, lado. O rato, eu vou por mim. Amei a boca. Ai, caralho. Ai, gente. Tá desanimando. O rato tá aqui. Cadê o rato? Pega o rato, boa. Eu vou salvar o rato. Que pega o rato, pega o rato. Vai salvar o fake. Cadê o fake? Eu não pego o rato. Cadê o fake? Cadê ele? Socorro, não me deixa fazer o meu prato, amor de Deus. Ai, ai. Tô indo, tô indo, tô indo. Preciso de um bagulho de cura. Cadê o bagulho de cura? Tô curando, cura aí. De nada, de nada. Que descaro, tio. Ah, queima aqui. Pode queimar. Vai, vai. Eu queimo, eu queimo. Não, queima não. Queima aí. Não, queima não, filho da puta. Não, não. Tô indo, tô subindo, tô subindo. Eu tô subindo. Que barulho é esse? Ai, meu Deus. Atrás de mim. Atrás de mim. Atrás de mim. Tá não, tá não, tá não. Atrás de mim. Ai, não. Ai, meu cuzão piscou. O que é isso? O que é isso? Eu joguei um bagulho aqui, ó. Joguei um fusível aqui embaixo. Eu tô aqui, eu tô aqui, velho. Tô só olhando aqui, eu tô só olhando aqui. Tem um fusível aí embaixo. Joga aqui, eu jogo aqui. Ó, vou deixar um fusível já instalado aqui o meu. Tá suave, ó. Me segue, segue o pai, segue o pai. Vou seguir, vou seguir, vou seguir. Não, pode seguir, pode seguir. Aqui é a responsa. Tá, tô seguindo. Faz comida de rata. Faz comida de rata, por favor. Aqui, ó. Chega comida de rata. Peguei o prato, peguei o prato. Isso, que lugar é esse mesmo? Tem um fusível aqui. A chave, a chave, gente. Sala de treinamento. Ah, tá vindo. Gente. Ela tá vindo embaixo. Ela tá vindo de baixo. Aê, aê, aê. Azul, 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 azul. Aê, só vem, só vem, só vem. Só vem, só vem. Boa, boa, boa. Queimei ela, queimei ela. Caralho, aê, aê. Caralho, ela pegou o Fic. Ela pegou o Fic, caralho. Ela pegou o Fic. Aê, que lindo carregado. Ela vai arrastar pro Beco. A Fic. Eu não quero mais. O Beco, você não está barra. Vai levar uma farrada. Quero mais. Eu perdi meu prato de comida, doido. O que eu fiz com meu prato de comida? Olha o cadeirante. Eu não sei salvar, eu não sei passar o peru. Precisa do negocinho. Passo o peru em mim, passo o peru em mim. Vem esse fato aqui, ó. Gente, tem um fuzil e tem outro prato aqui. Ah, alguém passa o peru. Precisa de kit médico. Kit peru, kit peru ali na frente. Achei, achei aqui, aqui, ó. Vem pro negro, vem pro negro. Nossa, tem três cadeirantes. Eu peguei um rápido, pegue um rápido. Boa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá lá pronto já. Opa, achei um fusível. Tem um fusível. Olha o cadeirante. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ela tá vindo. Olha o cadeirante. Olha o cadeirante. Ai, eu não quero. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Olha o rato, tem rato aqui. Olha o rato. Tá não. Botei, botei o prato. Eu botei o prato. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Chave da cela. Precisa de chave da cela. Ah, menina. Que susto. Que susto. Ela soou meu rato no chão. Que susto. Que susto da porra. Caralho, que susto. Não, mano. Não do nada. O cara é berrando. O cara é berrando muito. O cara é berrando muito. Que susto. Só falta... Gente, pega prato e rato. Prato e rato. Olha, eu tô vindo. Eu tô vendo a luz. Eu tô vendo a luz. Caralho, não faz isso, não, mano. Não grita. Não, eu tô vendo a luz. Nossa, que é ele. Ai, eu quero sair. Eu não tenho kit. Eu não tenho kit. Eu também não. Esse aqui a gente tem kit. Esse aqui a gente... AAAAAAAH! Chegou ele. Chegou o rato. Tô na levada. Ele é boa. Olha o rato. Eu tenho comida de rato. Ai, ela tá indo aí. Ela tá indo aí. Ela tá aqui me louca. Ela tá embaixo. Ela tá embaixo. Ela tá embaixo. Tem um rato em aqui. Ela tá lá. Ela vai pegar. Ela vai correr. Peguei um rato. Boa. Pega o outro. Tem fusível lá? Tem fusível lá? Gente, ela tá indo... Ela tá indo aí. Tem uns quatro. Tem uns quatro. Tem que salvar o Melita. Eu vou descer lá pra salvar o Melita. Tem um kit. Ó, eu vou ir lá pro lado do kit, tá? Ah, ela tá subindo. Ela tá aqui embaixo. Ela tá aqui embaixo. Cadê, Nath? Cadê, Nath? Tá subindo. Pega coisa aqui, ó. Ah! Filha da puta! Desgraçado! Nossa, que susto do caralho, velho. Queimei o rack. Ai, ela tá gritando muito. Ela tá gritando muito. Eu vou fechar a porta. Ela tá puta. Mano, são dez. Já matou sete. Falta tão pouco que vai dar ruim, velho. Gente, eu me tranquei no banheiro escuro. Eu não quero mais... Ai, ela tá na minha frente. Ai, eu tô do lado de um kit aqui, mano. Ai, que que é aquilo que caiu ali? Marvin, eu vou aí, Marvin. Eu vou aí, Marvin. Eu tô sozinho. Se ela abrir aqui... Se ela abrir esse banheiro... Caralho, a bicha passou correndo aqui. Mano, ela tá correndo agora, hein, galera. Não tá andando mais, não. Ela tá correndo. Ai, ela tá correndo. Ih, ela me pegou. Que susto. Eu já sabia. Ela me pegou ainda. Vaca! Tem que ir na cantina. Tem que ir na cantina. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. Tem que ir na cantina aqui, ó. Tem que pegar os ratos. Pega os ratos. Sim, sim. Ela tá aí, ela tá aí. Eu escutei um rato aqui, ó. Rato aqui! Tem rato aqui, tem rato aqui. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ah! Ah! Quebrou essa porta! Morre pro bicho. Morre pro bicho. Ah! Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei. Azul, azul, azul. Aê! Tô indo salvar o Melito. Tô indo salvar o Melito. Vai, vai. Vai, vai. Tem um rato aqui. Ah! Me pegou de novo. Ah, não, velho. Pira da puta! Tô salvando o Melito. Eu morri pros cadeirantes, tio. Eles me prenderam na porta. Já pôs o rato lá? Já pôs o rato lá? Não, eu ia pegar... O rato, ele subiu. Tem rato aqui. Pega rato. Tem rato. Caralho, moleque. Aqui, rato, aqui, ó. Eu tô ficando... Tá atacando meu coração, galera. Eu também, velho, tô atacando. Eu tô ficando louco na cabeça. Eu também, meu, chá inteiro, já. Desce, desce. Achei, achei, eu vou conseguir pegar o rato. Natalia, tá nas suas costas fake. Matas nas suas costas fake. Peguei um prato, peguei um prato. Tá, não, tá, não. Que luz é essa? Ela tá ali, ó. Ela tá ali, lá vai vir. Me protege, vou pegar o rato, vou pegar o rato. Peguei o rato. Vou botar o rato. Vai, vai, vai. Vamos lá. Ah, ela tá vindo. Ah, 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 meu Deus. Eu corro. Ah, eu tô correndo aí. Tô correndo, tô correndo. Tô correndo muito. Ela tá vindo. Chegou alguém. Põe lá, põe lá, põe lá. Põe o bus. Vai, vai, vai. Ligar. Só ligar, só ligar, só ligar. Liguei, liguei. Quase quebrou o fone. Aí, bati o dedo no fone. Quase quebrou o dedo, velho. Ó, chupa-cu aqui, ó. Mata o chupa-cu. Eu tô do lado de um kit, gente. Pronto, já tem outra ali. Só falta dois, mano. Ah, tá descendo. Faltam dois rato, galera. Eu vou procurar. Acho que não vai dar pra salvar eu, não, né? Tô indo. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Vai, Liguei, Liguei. Ah, não. Ai! Vai, vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Vai pro... Olha o cadeirante. Cadeirante, por favor. É, acho que acabou. Eu acho que acabou. Eu acho que acabou.